Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sou eu mesmo, Nicanor Cleiton Então, vou fazer um videozinho aqui Eu mudei de casa Agora eu tô morando mais pro centro Tô pagando aluguel Agora eu tô me botando na posição de uma pessoa que paga aluguel Que não tem como juntar um dinheiro, fazer um plano Aquele negócio todo Eu vou mostrar que sim, tem como sim Acredito que a gente deve sair da nossa zona de conforto Mas sem ter que desviar o olhar do nosso objetivo, certo? Então fica aí uma dica pra vocês aí Se manter no foco Se manter no foco Ser otimista E outra coisa, rapaziada Vamos botar Deus em primeiro lugar, hein? Vamos botar Deus em primeiro lugar Que é aquilo que eu te falei Dinheiro é bom sim Dinheiro é ótimo Dinheiro é tudo Mas Deus é melhor ainda, cara Sem Deus você não tem nada, mano Nem força pra levantar, tá ligado? Então fica aí Então fica aí essa dica pra vocês aí, beleza? Mostrando onde eu tô morando agora Ah, essa vista maravilhosa Ali tá a igreja, tá vendo? Tem a igreja bem ali Aqui, ó A igreja bem ali De frente aqui pra varana Valeu, rapaziada Um abraço pra vocês aí A igreja bem ali